Seja bem-vindo a mais um Linux Tips e o assunto de hoje é permissões e ACL. Isso mesmo, iremos ver todos esses comandos que estão aparecendo aqui agora na sua cara, ok? Vai! Muito bem, como eu disse, hoje o assunto será permissões, ok? O que nós iremos ver em permissões? Iremos conhecer muito sobre o CHMOD, CH1, CHGRP, 7FSL, GETFSL... E outras coisas mais, ok? Isso é muito importante para qualquer nível de SysAdmin, ok? Você necessita ter total controle em relação às permissões. Para começar, nós precisamos entender o que é aquela sopa de letrinhas que aparece na saída do comando LS-L. Vamos analisar essa saída. Perceba que normalmente essa coluna possui 10 caracteres. É a primeira coluna do comando LS, é essa que está aparecendo aqui. Todo mundo está enxergando? O primeiro caractere indica o tipo de arquivo. Qual tipo é esse arquivo? É um arquivo comum? Tem um tracinho. É um diretório? D. É um link simbólico? L. Dispositivo de bloco? B. Dispositivo de caractere? C. Ah! Temos o S também, de Socket. Agora que nós aprendemos sobre o primeiro caractere que indica o tipo de arquivo, vamos conhecer os nove posteriores? Os próximos três nós temos as permissões do dono do arquivo. Os próximos três caracteres seriam o grupo dono desse arquivo, ok? E todo mundo que pertence a esse grupo, é evidente, é lógico, né? E os três últimos indicam outros. Quem é outros? Todo mundo que não for o dono e nem o grupo dono desse arquivo. Ficou claro? Esses dez caracteres se resumem da seguinte forma. Primeiro, indica o tipo de arquivo. Depois, os três próximos. Dono do arquivo. Próximos três. Grupo dono do arquivo. E os três últimos, outros. Todo mundo que não é nem dono e nem pertence ao grupo dono. Agora que nós já entendemos o posicionamento de cada caractere, falta conhecer o que diabo é esse RWX. R vem de Read, leitura. O W, write, escrita. E o X, execute, execução. Se você quer fornecer permissão de leitura para um determinado arquivo, a permissão é o R. Ou se você quer que alguém escreva, por exemplo, lá no VI, a cartinha que você ia mandar para sua avó, você pode colocar a permissão W, de write, escrita. Agora não. Eu tenho um script chamado giropops.sh e eu quero que alguém o execute. O que eu faço? Permissão X. Execute, execução. Tranquilos? As permissões do Linux, elas são representadas do modo simbólico, RWX, ou então do modo que tal. Por exemplo, 777, 644 e por aí vai. O que nós precisamos entender agora é o valor de cada letrinha dessas no modo que tal. Ou seja, quanto que vale o R, quanto que vale o W e quanto que vale o X. O R vale 4, o W vale 2, e o X vale 1. Então como que ficaria, por exemplo, uma permissão 644? Ficaria, traço, R, traço, 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 644. Sempre somando, ok? Sempre somando as permissões do dono, sempre somando as permissões do grupo dono, e sempre somando as permissões de outros. Bem, agora que nós já entendemos aonde eu enxergo as permissões, LS menos L, agora que eu sei o que significa cada um desses caracteres e como eles são divididos, já sei também qual o valor de cada letrinha dessa, ficou muito fácil. Agora eu preciso ir lá para a linha de comando com o nosso querido CHMOD. Vamos lá então conhecer aqui um pouquinho mais sobre o CHMOD, só que agora na linha de comando, não é isso? Bem, primeira coisa do CHMOD, nós precisamos criar um arquivo, vamos criar um arquivo chamado estrigos. Criei esse arquivo, vou dar um ls-lhá para que nós possamos verificar quais são as permissões desse cara. O que nós temos? rw, traço, r, da... O que nós temos é o rw, traço, r, traço, traço, r, traço, traço, ok? Todo mundo? Fácil, né? Bem, o primeiro aqui, o primeiro tracinho indica que esse arquivo é um arquivo comum, lembra? O traço é um arquivo comum, o d um diretório, o l um link simbólico e por aí vai. Depois nós temos rw, traço, que seriam as permissões do dono do arquivo, então ele pode ler e escrever, nada mais. O grupo dono desse arquivo pode ler somente, e já o outros também somente ler, ok? Pode ver, só tem o r, e no lugar das permissões de... Leitura, ou, perdão. No lugar da permissão de escrita, ou então de execução, nós temos traços. Bem, o que nós vamos fazer agora é usar o chmod no modo simbólico, no modo simbólico utilizando sempre as letrinhas r, w, x, e para indicar o dono do arquivo, nós usaremos u. Para indicar o grupo dono do arquivo, g. Para indicar outros, seria o o, ok? E para todo mundo, se eu quero mudar todas as permissões de uma só vez, eu utilizo o a que vem de all. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? chmod espaço g igual a w. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu quero que o grupo tenha permissão de escrita, o w, de write. Então vamos lá, chmod espaço g igual a w, espaço, o nome do arquivo, no caso, o estrigos. Do enter, ls-lea para verificar se realmente ele modificou, olha só, nós temos lá agora, rw traço, e no grupo, veja que interessante, ele apenas adicionou o w, mas tirou o r. Por que que isso aconteceu? Por que que em cima, quando eu utilizei o chmod, eu coloquei com a opção igual? Eu estou falando para ele que eu quero que o grupo tenha exatamente essa permissão. Faz sentido? Por exemplo, se agora eu quero voltar a permissão de leitura, que é o r, ao invés de usar o igual, senão ele vai pegar e vai deixar tudo igual, o que eu vou fazer? Eu vou usar o nosso querido sinal de mais. Então, chmod g mais r. Estou falando para ele adicionar a permissão r de leitura para o grupo. Vamos ver no que dá, dei um enter aqui, novamente vou dar um ls-lea, e olha só, nós temos agora rw para o dono e rw para o grupo também. Se eu quiser passar mais do que uma permissão ao mesmo tempo, eu consigo. Como eu faço isso? chmod espaço, vamos lá para o outros. O, mais, eu quero que ele adicione w e x. O que é isso? Escrita e execução para o arquivo estrigos. Dei um enter, vou dar um ls-lea para verificar se realmente isso aconteceu, e olha só, outros podem ler, escrever e executar. R, w e o x. Repare que quando você adiciona permissão de execução ao arquivo, ele fica verdinho, que nem está o estrigos aqui. Tranquilos? Fácil, né? Bem, agora vamos lá alterar o dono. Eu vi aqui que o estrigos, o dono dele é quem? O usuário root e o grupo dono também é um grupo chamado root. Então vamos fazer o seguinte, para eu mudar quem é o dono ou o grupo dono, eu uso chon ou chgrp. Vamos nos concentrar no chon. chon espaço, eu quero colocar o dono desse cara, seja um cara chamado jvitali, ok? Então o nome do usuário vai ser jvitali, dois pontos, o grupo, terá que ser um grupo chamado de users. Vamos ver se dá certo? Espaço estrigos. O que eu estou passando aqui? chon espaço, o nome do novo dono do meu arquivo, nome do grupo, do novo dono, o nome do novo grupo dono do arquivo, ok? Espaço, o arquivo. Vou dar um enter aqui, vou dar um ls-lea para ver se modificou e olha só, está lá, jvitali como dono e o grupo chamado de users. Então o grupo chamado users agora é o grupo dono do arquivo estrigos. Fácil? Com chon é bastante tranquilo. O que você faz? Sempre chon espaço, o nome do usuário, dois pontos, o grupo espaço estrigos. Você também consegue modificar somente um por vez. Então, por exemplo, se eu quisesse modificar aqui o dono somente, vou voltar o root para ser o dono do estrigos. chon root espaço estrigos. ls-lea. Olha lá, o root novamente dono. Agora não, eu quero que seja... Um grupo chamado root, vou voltar as permissões originais. Um grupo root dono desse estrigos. Somente o grupo eu vou modificar. O que eu faço? chon, dois pontos, o nome do grupo. No caso, o grupo chamado root espaço estrigos. Enter, ls-lea. E olha só, nós temos lá, novamente, root root com o dono e grupo dono do arquivo estrigos. Tranquilo? Fácil. Simples e rápido. Outra coisa agora do chmod é fazer as modificações através do modo octal. Bastante simples também. No modo octal, basta eu somar, lembra? Basta eu somar os campos do dono, do grupo dono ou então do nosso querido outros. Beleza? Muito simples. Bem, primeira coisa que nós temos que fazer aqui no chmod é entender qual que vai ser o número de permissão que eu quero alterar, né? Se eu quero alterar para 777, 644, 640, enfim. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui com o nosso arquivo estrigos. Vou dar um ls-lea. O estrigos está com a permissão como agora? 4 com 2, 6. Então está 677, ok? Uma permissão que não faz o menor sentido. Vamos colocar essa permissão para 644. Tranquilo? Muito fácil. chmod espaço 644 espaço o nome do meu arquivo. Estrigos. Muito simples. Dou um enter, ls-lea. Olha só a permissão agora. 644. Simples assim. Fácil? Muito bem. Outra coisa interessante agora em relação ainda às permissões é a opção do menos r. Então, por exemplo, se eu tivesse um diretório aqui chamado teste... Opa. Teste 1 barra teste 2 barra teste 3. Um dentro do outro, eu estou criando aqui o diretório. Vou dar um enter. Se eu quero modificar a permissão do teste 1, do teste 2 e do teste 3 tudo de uma vez, ou seja, recursivamente, eu utilizo o seguinte, chmod espaço, por exemplo, 777 espaço teste 1. Só que eu coloco a opção menos r de recursivo. Dou um enter. Se eu dar um ls-lea.r aqui, eu vou verificar que os diretórios teste 1 está com 777, 777 no teste 2 e no teste 3 também com 777. Muito bem? Muito legal? Fácil, né? Outro assunto bastante interessante ainda em relação à permissão seriam as permissões especiais. O que seriam as permissões especiais? É um cara chamado StickBit, SGID e o SUID. Muito bem, nós temos as permissões especiais e para acertá-la é bastante tranquilo. A primeira que nós iremos ver é um cara chamado SUID. O SUID é bastante simples. O valor dele é 4. Para que serve o SUID? Vamos imaginar, por exemplo, o shutdown. O comando shutdown, somente o usuário root consegue executá-lo. Mas usando o chmod e ativando a permissão do SUID, você consegue fazer com que qualquer usuário execute aquele binário, no caso o shutdown, aquele executável, como se fosse o dono, no caso o usuário root. Com isso, com o SUID habilitado no comando shutdown, qualquer usuário executaria o comando shutdown como se fosse o usuário root. O SGID é representado pelo 2 e basicamente é a mesma coisa, só que vale para grupo. Um arquivo ou diretório com a permissão de SGID faz com que qualquer grupo consiga ter as mesmas permissões do que o grupo dono daquele arquivo ou daquele diretório. O mais interessante, no meu ponto de vista, é um cara chamado STICKBIT. O valor dele é 1 e ele é representado pelo sinalzinho T lá nas permissões, naquele RWX, 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 tem o Tzinho lá no final. Para que serve o STICKBIT? Um diretório com o STICKBIT ativado significa que todo o arquivo abaixo desse diretório, somente o dono dele poderá apagá-lo ou então renomeá-lo. Um bom exemplo de diretório no Linux com o STICKBIT é o próprio TMP. Todo mundo vai lá e dá um LS menos L e vocês vão ver que tem um Tzinho lá no final. Tranquilos? Outro comando bastante interessante é o CHON ou então o CHGRP. Para falar a verdade, o CHGRP não é tão interessante assim não, porque o CHON já faz tudo o que ele faz. Com o CHON você consegue modificar o dono ou então o grupo dono do arquivo. Basta utilizar CHON espaço o nome do dono do arquivo, dois pontos, grupo dono do arquivo, espaço o arquivo. Você também consegue modificar somente o dono do arquivo CHON espaço o nome do dono do arquivo, espaço o arquivo. Agora Jefferson, se você quisesse mudar somente o grupo dono do arquivo com CHON, muito simples. Como que você faria? CHON espaço dois pontos, nome do grupo dono espaço o arquivo? Muito simples. O CHGRP ele só modifica o grupo dono, mas você pode utilizar CHGRP espaço grupo dono espaço nome do arquivo. Todos os assuntos que estamos estudando hoje aqui no vídeo caem na prova de certificação, seja LLPI ou então RHCE, RHCT. Outra coisa importante também de se falar é em relação ao set FACL e ao get FACL. Nem sempre as permissões básicas do Linux, no caso do CHMOD, você consegue fazer com que determinado usuário consiga acessar determinado arquivo. Ou você coloca ele como dono ou então ele tem que pertencer ao grupo dono desse arquivo. Mas Jefferson, esse usuário que eu quero colocar, ele não pertence nem a um grupo que é dono do arquivo e também eu não consigo colocar ele como dono, não posso fazer isso. Não tem como a gente pensar em uma outra maneira, sei lá. Sim, tem como sim, através do set FACL. Como eu faço para utilizar o set FACL? Como eu faço para deixar que determinado usuário apenas acesse aí o meu diretório ou então o meu arquivo? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o comando para que eu consiga alterar as ACLs de determinado arquivo é um cara chamado set FACL. Sete fácil, né? Sete fácil. Set FACL, espaço menos M para modificar. Depois você passa o seguinte, user, dois pontos, o nome do cidadão. Então, por exemplo, set FACL, espaço menos M, espaço user, dois pontos, giropops, dois pontos, rwx, espaço estrigos. Com isso, você setou a permissão fazendo com que o usuário giropops, mesmo ele não sendo o dono do arquivo e mesmo ele não pertencendo ao grupo dono do arquivo, ele vai conseguir acessar tranquilamente com leitura, escrita e execução, já que você deu o rwx para ele. Para que você possa visualizar as ACLs de determinado arquivo, também é bastante simples. Get FACL, espaço, nome do arquivo. Agora, se você quer setar a permissão para um grupo inteiro, você também consegue com set FACL. Basta com que você digite 7FACL, espaço menos M, espaço, grupo, dois pontos, giros, dois pontos, rwx, espaço, o nome do arquivo, evidente. Com isso, você vai estar setando a permissão de rwx, leitura, escrita e execução, para o grupo giros. Vamos fazer lá na linha de comando esses dois carinhas para ficar bem mais tranquilo. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as ACLs e como eu seto ACL no Linux para os arquivos usando o 7FACL. Muito bem. Primeira coisa, como nós vimos aqui no nosso arquivo Stringos, quem que é o dono do arquivo? É o root e o grupo dono é o root. Eu tenho um usuário chamado JVitali, ele não pertence ao grupo do root e também não é o root. O que eu quero fazer? Eu quero que o JVitali consiga ler, escrever e executar o arquivo Stringos, sem modificar as permissões com o CHMOD. Como que eu faço isso? Com o get FACL, utilizando as ACLs. Muito simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar o 7FACL para setar e posteriormente o get FACL para pegar essas informações, visualizar essas informações. Vamos lá então. Primeira coisa, 7FACL, espaço, menos M, e user, dois pontos, JVitali, dois pontos, RWX, espaço, Stringos. Vou dar um Enter. Vou dar agora um get FACL em cima do nosso Stringos. Olha só o que ele me mostrou a saída aqui, falando o seguinte, nós temos um usuário JVitali e a permissão dele é o R e o WX. Se eu der um LS menos LIA, reparem o seguinte, ele não modificou as permissões, menos o seguinte, ele colocou um sinalzinho de mais aqui no final. Esse sinalzinho de mais indica que tem ACL nesse arquivo, que ACL foi setada nesse arquivo, ok? Muito simples, muito rápido. Outra coisa, eu consigo ainda com o 7FACL, setar um determinado grupo para ter acesso ao arquivo de leitura, escrito e execução, sem mexer nas permissões básicas lá com o CHMOD. Como que eu faço isso? Muito simples também, vamos lá então, sete FACL menos M, espaço, group no lugar de user, dois pontos. Vou passar aquele grupo chamado users, dois pontos, eu vou falar que a permissão dele é o RWX também, em cima do arquivo Stringos. Dei um Enter, vou lá no get FACL, Stringos. E olha só o que ele me trouxe, falando de um grupo chamado users, também possui a permissão RWX. Se eu for lá verificar a saída do LS menos LIA, nós temos o Stringos lá novamente, mas as permissões não foram alteradas, a não ser aquele sinalzinho de mais que nós já tínhamos visto anteriormente, que é referente às ACLs. Muito fácil, muito simples, esse é o basicão aí das ACLs no Lirux, ok? Falou! Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aí espero que tenha aprendido um pouco mais sobre permissões e ACLs no Linux. Agora, se você gostou realmente do vídeo, por favor, dê um joinha aqui embaixo para ajudar aí na divulgação do vídeo. Ou então, se você não gostou, sem problemas, vai lá, dá um joinha para baixo para que nós possamos ajustar o que for necessário. Inscreva-se no canal para receber em primeira mão os vídeos. Divulguem, compartilhem no Facebook, Google Plus, Twitter ou... sei lá onde. Muito obrigado, até a próxima semana, vai!